Fim de ano chegando, você é daqueles que quer renovar a casa, deixar tudo repaginado, receber as visitas? Então presta atenção, porque tem muitas dicas aqui no Ver Mais. O Sérgio Cadori, que é consultor financeiro, certificado pelo Banco Central em Gestão Financeira Pessoal, vai conversar com a gente. Cadori, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde também aos espectadores. Sérgio, é isso mesmo, né? As pessoas querem chegar no fim do ano, vou pintar, vou renovar, vou comprar móveis. E aí, a gente quer que os móveis da nossa casa estejam bonitos? Nós precisamos sempre pensar em duas coisas. Uma que é o desejo e a outra que é a necessidade. Então, por exemplo, eu tenho necessidade de moradia. O meu desejo é ter uma casa, ok? Agora, o que eu preciso realmente? Moradia. Eu posso pagar aluguel, posso morar com meus pais ou posso querer ter a minha casa própria. Então, nessa época do ano em que a gente recebe o 13º salário, a gente fica muito ansioso para querer renovar tudo isso que você falou. Mas nós precisamos ter muita cautela. Por quê? Porque nós precisamos sempre pensar se realmente aquilo que eu estou querendo renovar é uma necessidade. Se não for uma necessidade, se não for uma necessidade, eu tenho que deixar para depois. Porque hoje a gente sabe a nossa situação não está muito legal. Mas, Cadora, eu te pergunto o seguinte. A gente sabe que, embora a gente tenha que definir prioridades, a gente também tem sonhos. A partir do momento que eu quero realizar esse sonho, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, lógico, agora está talvez muito em cima, né? Mas, de repente, eu ainda posso fazer alguma coisa, colocar no papel as minhas contas e o que eu posso? Se eu não posso renovar a casa inteira, eu posso comprar uma poltrona, deixar, de repente, uma coisa nova em casa? Pode. Eu acho que tudo isso passa por uma coisa que se chama orçamento. O orçamento doméstico que nós chamamos, né? A partir do momento que eu faço o meu orçamento, eu sei da necessidade e da disponibilidade de verba, digamos, que eu tenho referente ao meu salário ou da minha retirada, para quem for um pequeno microempresário, né? Ora, se eu planejo, eu sei que eu posso pagar ou comprar esse produto que eu estou querendo comprar, o sofá, como você falou, porque não vai fazer falta no meu orçamento. O problema todo é quando a gente vai pela emoção, compra aquele produto, esqueceu que ele tem a escola das crianças, que ele tem o IPVA para pagar, que tem o IPTU para pagar, que ele tem outras necessidades que já estão, outros compromissos financeiros que já estão assumidos. E aí, o que vai acabar? Ele não tem dinheiro para honrar os seus compromissos. E aí, vai ter que pegar um empréstimo ou vai ter que ir para o cheque especial, que é muito ruim. Então, se eu tiver tudo organizadinho, eu posso realizar meu sonho. E aí, é a hora de eu investir no que eu quero. Se eu quero comprar a minha batedeira, se eu quero comprar, sei lá, qualquer sonho que eu tenha, eu posso fazer isso se eu tiver com essas finanças todas em ordem. Sem a menor dúvida. Porque também a vida não tem graça sem realizar sonho. Claro, claro. A nossa vida é movida por sonhos. Não é? É movida por sonhos. Mas os sonhos também podem ser planejados. E esse é que é o grande trunfo do nosso, digamos assim, solidez financeira. Porque quando a gente não faz o planejamento e a gente compra por impulsos, na hora a gente não se lembra. Porque tem outros compromissos financeiros. E normalmente essas compras por impulso, eu costumo colocar, elas nos dão dois minutos de prazer. E aí, 120, 150 dias de agonia, né? Que é o período que a gente tem para pagar isso. Cadore, obrigada. Um ótimo fim de ano, então, para você que a gente consiga realizar muitos sonhos, né?